Fala galera, eu sou o Reginaldo Rotafist e está começando mais uma Forma Que Eu Peço Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo para vocês aí de gastos A gente já está aqui na rodovia Castelo Branco, sentido Paraná A gente está indo para o pesqueiro Ishikawa Eu vou mostrar para vocês aí quanto custa financeiramente Já está indo para o pesqueiro Ishikawa, está indo eu e o Willis está lá atrás Acordadão ainda, Mauricel no piloto Aí rapaziada, estou passando para vocês aí Pedágio, combustível, gasto lá no pesqueiro Vou mostrar tudo para vocês aí para quando vocês resolverem vir para cá Já está tudo alinhadinho para vocês aí, para vocês não se surpreenderem Creio eu por outras vezes que eu vim e nunca fiz esses cálculos Mas um gasto maior que você vai ter mesmo é pedágio e combustível É um pouquinho longe e os pedágio da Castelo aqui é bem salgado Acho que o pedágio da divisa lá do estado de São Paulo para o Paraná Ele deve estar uns R$22, R$23, R$24, coisa assim Não me recordo bem, mas é um pedágio meio puxado Mas eu acho que fora isso aí, não vai ter muita novidade para vocês não, beleza? Daqui a pouco a gente volta aí, valeu! Fala galera, nós de novo aí Paremos para abastecer a primeira vez aí Falta acho que uns 150km para a gente chegar A gente saiu da casa do Maurício, em Tietê, rasgou direto Vai só tomar uma água aqui agora e já vai seguir a estrada de novo Rapaziada, acabamos de entrar no estado do Paraná Estamos em cima da ponte aqui que divide os estados Quase chegando, falta 100km, cara Chegando o Pesquerishikawa Show de bola, rapaziada Gosto demais de vir para cá, afinal Minha terra natal, né meu? Tudo de bom Show de bola Daqui a pouco a gente volta aí A gente saiu de casa, quer mais um meio de e meio, mais ou menos? É, um pouco mais Uma hora da tarde, mais ou menos A gente saiu de casa em torno de umas 5 horas de viagem Quem sai da minha região ali de próxima a Campinas Na casa do Maurício também já não muda muita coisa São Paulo, a região ali de Americanas É mais ou menos, é quase a mesma distância Agora que a gente já está passando a polícia militar rodoviária do Paraná Posto de fiscalização A gente passa bem nessa divisa aqui Logo depois da ponte Então a galera vem para cá Cara, aqui ó Posto fiscal, os caras são chatos, hein? Se tiver com alguma coisa errada no carro Documentação Bebida, essas coisas Cara, toma cuidado que Aqui na divisa aqui o negócio é louco Se eles chegarem a te parar aqui Eles vão virar o seu carro de perna para cima Para procurar Então quem já vim para cá Já se atenta a isso aí Beleza? Aí pessoal, a gente já chegou A gente já comeu Osmar recepcionou a gente aqui Nem mostrei as porções para vocês Mas vou dar uma passadinha rapidinha aqui no cardápio Para vocês verem, cara Que os valores aqui são bem acessíveis É um cardápio top Cardápio top Tem o almoço Mas como a gente já chegou aqui no final do dia Já tinha se encerrado Vou mostrar para vocês aqui de cima Os lados lá embaixo Depois eu vou pegar com ele O valor da hospedagem Tudo certinho da pesca Para poder passar para vocês aí Como no momento ele está tendo Um quarto aqui só para se hospedar No pesqueiro Eu vou estar cotando Alguma coisa na cidade também Para vocês ficarem Porque às vezes você tem só aquela data Para estar vindo aqui Aí o quarto está ocupado Eu vou fazer Ver se eu consigo fazer uma cotação Aí para vocês também Ficar aqui no centro de Londrina Que é pertinho também Beleza? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui Por enquanto o pesqueiro de Chikawa Só tem um quarto para a hospedagem Se você quiser estar vindo para cá Ele vai alugar esse quarto Porque ele tem dois valores Para duas pessoas Para duas, para três ou para quatro Então às vezes você quer vir só com a sua esposa Aí você pode vir tranquilo também Mas se você quiser vir em três amigos Ou até quatro Por enquanto ele tem as duas beliches Banheira E ele vai estar fazendo mais quartos Esse aqui só foi o primeiro que ele fez Mas eu vou passar para vocês também Um hotel Uma pousada bem próximo daqui Da 12 quilômetros Aí eu vou colocar para vocês aí Na descrição do vídeo aí O link da pousada Tudo certinho Vai ter um vídeo aí Que vocês vão estar vendo agora Mostrando aí o hotel Até ele fazer mais quarto aqui Que daí vai ficar mais show de bola para vocês E já já também Eu já vou passar para vocês Quanto que sai a diária de pesca Com hospedagem aqui no Chikawa Beleza? Tchau 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 Então pessoal É o seguinte Um apartamento aqui Duas marcas Que eu mostrei para vocês aí Para quatro pessoas Ele vai sair a 140 reais por pessoa Nesse valor Nos três valores que eu vou passar para vocês Todos eles É incluso A pesca diurna Mais pesca noturna E o apartamento Para quatro pessoas Sai 140 por pessoa Para três pessoas Sai 150 E para duas pessoas Sai 160 Beleza? Para você se hospedar aqui Quando você Não se hospeda A pesca do tanque Desportivo A pesca diurna Ela sai 45 reais Das 8h às 19h Tá? E a pesca noturna Sai 50 reais Das das 19h até as 2h da manhã Isso para a pessoa que não está hospedada Isso aí É de terça a sábado Tá? De domingo e segunda Não tem pesca noturna Aqui no Ixikawa Tá? Então isso aí É os valores aqui Da pesca esportiva Aqui do Do pesqueiro Ixikawa E em relação A Ao Apartamento aí A pousada Conquista Que vocês acabaram de ver Que fica aí Bem próximo Que deve estar mais ou menos Uns 12, 13 quilômetros Do pesqueiro Então Às vezes você vem para cá Não tem opção Por enquanto ainda De estar se hospedando aqui É só vocês Irem para lá Que também é show de bola Fica bem pertinho do pesqueiro Bom O pesqueiro aqui Termina Abrindo aí Às 8h da manhã Então dá para você descansar Tranquilo aí Pescar à vontade No outro dia Para lá é tudo pesca e paga Tá? Então que você Você não paga para pescar Mas você Pescando ali Você tem que levar E você vai pagar O quilo do peixe Aqui ó Vou mostrar esportivo Aqui que está os monstros Gigante E aqui Ele fala Que é uma semi esportiva Aqui você vai pagar R$25 Tá? Você pode Pescar e soltar Que tem peixes menores Ou se você for levar Além dos R$25 Você vai Pagar O quilo do peixe Que está nesse lago aqui É isso aí Vou voltar à pescaria Vou mostrar só para vocês A situação que está Meu olho Sem dormir E a quantidade de peixe Absurda Que a gente pegou Nessas pescarias Quando esse vídeo Aqui acabar Que vocês Foram assistir A primeira parte Que foi uma gravação noturna Vocês vão ver Vocês vão se animar Vem para cá Valeu Estamos retomando Do estical De uma pescaria Que não Não tem nem o que falar Para vocês Só que conferir Depois vai ver Está estampado No meu rosto Dá uma olhadinha na cara Do Maurício Não vou falar muito Do Renek Ele já está desmaiado Ali Isso já é normal Para vocês Então todo mundo Já sabe que ele vive Cansado Mas a gente está Exausto De tanto pegar peixe E peixe grande Rapaziada A gente Gastou aí O total de Combustível 560 reais A gente gastou Mais 161 reais De pedágio Deu o total De 521 O gasto De deslocamento Isso aí Vai dar uma Vai dar uma pequena diferença Mas quando a gente Saiu da casa do Maurício Com o tanque cheio Ele vai chegar Eu acho que o que Mais um meio tanque Mais ou menos Um meio tanque Então de combustível Não vai dar todo esse gasto Mas como a gente Completou o tanque Na estrada Ele já está quase chegando É mais ou menos O valor que a gente gastou Mas o combustível Vai mais para a nossa região Um deslocamento Mais ou menos De 500 quilômetros Mais ou menos Vai sair Em torno disso aí E o pedágio Também aquilo que eu falei Para vocês Ele pode variar Um pouquinho Para mais Para menos De 20, 30 reais Ele também não vai passar disso Espero que tenha ficado Um pouco claro Para vocês Em relação A hospedagem dele lá Que por enquanto Ele está com um quarto Só que nem eu falei Que acomoda Ele tem um valor Para duas pessoas Para três pessoas E para quatro pessoas Esse valor tudo Incluso Com a pesca Você estando lá dentro Hospedado Você pode pescar 24 horas Se você não tiver hospedado Você pode pescar A noturna Só até as duas da manhã Sobre a Hotel e pousada Conquista Lá em Londrina Também Espero que tenha ficado Bem claro Para vocês Que vocês podem Estar indo também Se hospedar lá E vir Para o pesqueiro Também é bem pertinho Vocês viram o vídeo Passando em um lugar Bem bacana Também Como eu falei Às vezes o quarto Está ocupado De alguém mais próximo Lá Que mora Aqui no Paraná Pois as cidades De 50 100 quilômetros Às vezes O quarto está sempre Ocupado Cara que vem de São Paulo Minas É um pouco de mais longe Se quiser ficar no hotel Pode entrar no site Que está na descrição Do vídeo Fazer o agendamento Por lá Ou se não Lá também vai ter O WhatsApp Do Silvio Que é o proprietário Lá do hotel E pousada Que com certeza Vai receber vocês Muito bem lá Rapaziada Fica aqui O meu agradecimento Para vocês E peço Cara Não percam Esses dois vídeos Foi uma Uma matéria noturna De pescaria noturna E uma diurna Com muito peixe grande Na ponta da linha Né Maurício Não tem nem o que falar Aquele lugar É fantástico O Maurício Falou assim Cara Eu vi Nos grupos de WhatsApp Todo dia Pesquere este carro É 30 É 30 É 30 Cara Eu achava Que o pesquere Era bom Mas não imaginava Que era tanto Né Nossa Mãe Demais Show Rapaziada Show Peixe Está Inteiraço Muito bem Cuidado Muco Perfeito Saúde Perfeita Boca Perfeita Peixe Todo escamado Não falta escama O rabo inteiro Você vê que o rabo Não tem aqueles rabos Cortados Até mesmo os menores Né As peixinhas Que você pega De 10 5 quilos Cara Coisa mais linda Do mundo As baby pires Que ele soltou Um tempo atrás Está crescendo Projeto aí Para o ano que vem Porque era para esse ano Mas todo mundo sabe aí Os problemas que O brasileiro E o mundo Está passando aí Então ele Como todo mundo fez Teve que dar uma segurada Mas Se Deus quiser As coisas vão melhorar agora No começo aí Desse 2021 aí Ele já vai dar entrada Mas para fazer os Mais 4 apartamentos E ele está aí Rapaz A gente conversou bastante Está louco para comprar peixe Não está comprando Porque não está achando Porque ele quer colocar Qualidade Qualidade Ele quer manter o O patamar Que está o pesqueiro dele hoje Peixe aí de 15 A 20 Ele não está muito interessado não Né Quer comprar a panela Ele está atrás Que é verde Verde aí de Acima dos seus 30 quilos Aí se aparecer Para mim Que vai pegar Então o que já é Bom Vai ficar ainda melhor E é isso aí Rapaziada Inscreve no canal Deixa o like nesse vídeo Espero que Alguém que tinha Alguma dúvida Em relação de gasto Vontade de vir para cá É mais ou menos Isso aí que eu passei Para vocês Em relação a peixe No próximo vídeo aí Vai ser a pescaria noturna Vocês vão ver O potencial de você Pescar à noite No pesqueiro Ishikawa E logo depois Vai vir também A matéria da parte de urna Beleza? Forte abraço a todos aí Fique com Deus E até a próxima Tchau